Não, mas assim... Não, diga jornalístico isso aí. Jornalisticamente a gente sabe. O Thiago Neves foi um erro de contratação. Sim. O Robinho foi um erro de contratação. Everton foi um erro de contratação. Tardelli. Tardelli, porra. Tardelli... Porque ele só veio aqui com o corpo. Entendeu? Lamentavelmente, quer dizer... Não é porque o jogador que entrou sempre desejando sair. Tem... Por quê? Por que não aconteceu isso? Porque, na verdade, se tinha uma expectativa enorme de que pudesse dar o resultado. É um Thiago Neves, o senhor... A comissão técnica tinha a expectativa de que eles pudessem dar resultado. A comissão técnica tinha, de certa forma, de uma maneira muito particular, o Renato, que tinha, vamos dizer assim, esses caras estão comigo e vão... Esses caras eu estou trazendo e eu vou fazer esses jogadores jogarem aqui e dar o resultado que a gente imagina. Isso aconteceu. Entendeu? E como a gente estava num momento de sempre disputar, sempre disputar, nós estávamos sempre disputando, ano passado disputamos a final da Copa do Brasil, em março. Estávamos sempre disputando. Então, agregar esse tipo de jogador, às vezes, tu pode ter o imaginário de que eles podem nos dar resultado. Vai dar? Não sei. Mas tu pode ter, assim, a expectativa de que eles podem dar. E como tem nome, e como tem tradição, e como tem experiência, e pode agregar um contexto importante para o elenco, poderia dar. Não deu. Essa é que é a verdade. É o risco do futebol. Nós arriscamos muito. Arriscamos demais. Isso eu concordo contigo. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Acho que arriscamos demais. Eu acho que o senhor sabe. Mas... O senhor dorme e diz assim, caguei, errei. Mas demos ao treinador o que ele pediu para ganhar. Demos ao treinador o que ele pediu para ganhar. Acho que é importante dizer isso, né? Demos ao treinador o que ele pediu para ganhar. Demos ao treinador o que ele pediu para ganhar.